Vídeo demonstrativo de montagem da torre de aprendizagem. Para isso você vai precisar de uma chave Phillips, os parafusos que acompanham o produto e se possível, se tiver a mão, uma parafusadeira. Primeiramente, pegue as duas laterais, vire o contrário, as peças transversais de apoio, que você vai receber duas peças. Na peça tem uma etiqueta, a etiqueta sempre para o lado de dentro da torre. Então, peça da frente, você vai ter um encaixe, esse encaixe. Peça traseira. Pegue os parafusos. Então, após a montagem da base, você vai virar a torre e vai proceder com a montagem do degrau. O degrau, novamente, vai estar escrito a parte inferior do degrau para baixo. Feita a montagem da base, você vai proceder para a montagem da frente. Coloque na posição, etiqueta na posição de leitura, sempre para dentro da torre. Aqui tem um batente, você vai só apoiar e já pode proceder com o parafusamento. Então, após a instalação da frente superior, você vai proceder com a frente intermediária. Para facilitar, você pode deitar a torre, pegar a peça, sempre na posição de leitura, etiqueta para dentro. Aqui também tem um batente de posicionamento para apoiar. Feita a instalação da frente superior, você vai proceder com o batente traseiro. Mesma forma, a etiqueta sempre para dentro. Feito isso, posiciona a torre. E nós temos a plataforma ajustada, que você pode começar ela com a partir do primeiro nível até o último nível. No último nível, ela é utilizada como cadeirão de mesa. Então, a criança vai se sentar aqui, colocar as pernas e poder fazer refeição, atividade, alguma coisa desse tipo. Ok? Vídeo demonstrativo de montagem da torre de aprendizagem. Para isso, você vai precisar de uma chave Phillips, os parafusos que acompanham o produto e, se possível, se tiver a mão, uma parafusadeira. Primeiramente, pegue as duas laterais. Música Música Música